O LAVRADOR E O LOBO O lobo já não sabia há quantos dias calcorreava aquela serra em busca de alimento. Era lobo velho, experiente e conhecedor das dificuldades da vida, por isso palmilhava os matos e os bosques, redondava os caminhos e os soltos, em busca de bicho de qualquer espécie, grande ou pequeno, aéreo ou rastejante, peludo ou emplumado, que lhe matasse a fome. Aprender a deslocar-se em silêncio, olho vivo e orelhas guiadas, a fim de perceber ligeiros movimentos na ramagem ou leves ruídos de bicho cauteloso saindo da toca. Qualquer restulhada de perdiz levantando o voo, o punho alvoroço e o fazia salivar. Ao que ele chegara, contentar-se com marrelos perdiz. A verdade é que, nos dias de maior lazeira, até com uma perdiz se contentava. Javali, já nem se lembrava da última vez em que lhe tinha posto o dente. Viado, desse já quase esqueceram o sabor. Nos tempos que corriam, o perdiz era banquete de rei, pois até gafanhoto já tivera de comer para tapar o buraco do estômago, que parecia nunca fechar. Na realidade, a caça era pouca. E, além disso, aquela que aparecia tinha de disputá-la com outros bichos de dente afiado. Raro era o dia em que não tinha de competir com a raposa, que, além de hábil e ligeira, era fina, mariola e muito matreira. Naquele dia, já tinha caminhado muito e, de repente, sentira-se exausto. Quanto tempo teria demorado a caminhada? O corpo pedia-lhe descanso para recobrar as forças. Despertou dos pensamentos que, distraídamente, vinha remoendo e parou para olhar em volta. O acaso tinha o levado ao cimo de um monte. Sentou-se no ponto mais alto e pôs-se a observar. Mato, soltos e, um pouco mais abaixo, uma aldeia com umas corelas em volta. Cabras ou ovelhas? Nem uma para a mostra. Que miséria de vida! Das chaminés subia um fumozinho em pequenas nuvens, que se desvaneciam no ar. Um leve perfume de pão acabado de cozer chegou-lhe às narinas cansadas e deixou-lhe à barriga, que há muito dava horas. Até um naco de pão lhe servia. Sim, porque já tinha provado pão, no dia em que se tinha apoderado da merenda de um lavrador. E não era nada mal. Nesse dia era tanta fome que até o pão lhe soubera a cordeirinho de leite. Bem, mas uma aldeia próxima já era um bom pronúncio. Era ali que iria ficar e montar o seu posto de vigia, para o que desse e viesse. E, ao cair da noite, desceria em costa para uma primeira ronda. O lavrador levantou-se primeiro que o sol. Sabia que todos os dias lhe faltavam horas e sobrava trabalho. As terras de cultivo reclamavam cuidados. No entanto, antes de se entregar ao amanho da terra, decidiu passar pelo solto, a sua maior propriedade, mas também a mais afastada da aldeia. Corria o mês de outubro e os ouriços estavam a querer abrir. Uns dias antes, já tinha visto umas castanhas ruídas espalhadas pelo chão. Os ruidores não perdiam tempo. Eram os primeiros a comer e encher a despensa. Precisava de trocar-lhes as voltas, preparando a colheita. E bem depressa, se não queria perder a boa parte da safra. Pegou num saco e numa enxada e saiu de casa, satisfeito. A caminho do solto, ia deitando contas à vida. Os castanheiros estavam carregados e a castanha era bem graúda. Era anabençoado. Poderia arrecadar um bom dinheiro. Sim, porque anos havia em que tempestades fora de tempo destruíam a colheita, danificavam as árvores e os pobres dos lavradores ficavam arruinados. Distraído com estes pensamentos, o lavrador nem se deu conta da chegada ao destino. A perspectiva do lucro entusiasmar-o de tal maneira que até o caminho lhe parecia ter encolhido. Passeou os olhos pelo solto, ora levantando-os para a copa dos castanheiros, para ver a abertura dos ouriços, ora baixando-os para avaliar a quantidade de castanhas já caídas, espalhadas pelo chão. De repente, quando se preparava para começar a apanhá-las, o seu coração deu um salto. Debaixo de um castanheiro havia pegadas frescas de lobo, pegadas solitárias de lobo desgarrado na alcateia, pegadas grandes de animal velho, pegadas fundas de caminhada tranquila. Havia fera nas redondezas, tão certo como dois e dois serem quatro. Consciente do perigo de uma luta corpo a corpo com o lobo, deu meia volta e regressou à aldeia para avisar os vizinhos e tomar providências. Nessa noite, todas as casas da aldeia dormiram com trancas reforçadas e os cães ficaram de guarda, aos tábulos e capoeiras. O lobo saiu da toca ainda de madrugada. Sentou-se no cimo das fragas a olhar lá para baixo, traçando planos, avaliando perigos, definindo estratégias. Pelo fumegar das chaminés, percebeu que os aldeões ainda estariam por casa. Na véspera já tinha percebido as movimentações no terreno, por isso desceria o monte calmamente para verem que paravam as modas. E assim fez. Com bocado de sorte, ainda toparia um bicho descuidado que pudesse caçar a meia encosta. Veio-lhe à ideia um coelho e lambeu os beijos. Procurou, no entanto, esquecer, para não avivar a fome. Fez-se por se concentrar no objetivo, ferrar o dente em caça grossa. Entretanto, viu ajeitar-se um tufo de gesta. Abrandou o passo e espetou as orelhas para escutar melhor. Estacou e apurou à vista. Finalmente, conseguiu vir uma lebre que saia da toca. Aproximou-se com mil cuidados, mas foi traído pelo estalar de um galho. Ainda formou o salto de ataque, mas a fraqueza e a pouca agilidade não lhe permitiram alcançar a lebre, que alertada pelo ruído, se escapuliu num abrir e fechar de olhos. O dia começava mal, não havia dúvida, mas tomou-o lento e recomeçou a marcha. À medida que se aproximando da aldeia, o lobo redobrava cuidados. Sabia que o homem era forte e vinha sempre armado. Quanto mais não fosse, com uma enxada ou uma roçadeira, que o desgraçaria de um só golpe. Seria a morte certa. Por isso, pescrutava os ares de focinho alçado e olho em aberto. Não fosse a vista turvar-se ou o faro traí-lo, por conta da fraqueza que não o largava. Ao mesmo tempo que o lobo caminhava em encosta abaixo, saia o lavrador de sua casa, rumo ao solto, saco na mão e enxado ao ombro, para retomar o trabalho interrompido. Não podia dizer que ia descansado, lá isso não. As pegadas que vira na véspera não lhe saíam da cabeça. Depois de deixar as ruas empedradas da aldeia, à medida que ia subindo pelos caminhos rudes da serra, o lavrador olhava em volta, sem descanso. Mirava e remirava o horizonte, espreitava as moitas, ou escoltava os ares, não fosse o lobo, faminto, rondar-lhe os passos e saltar-lhe ao caminho. Já no solto, estava o lavrador, entregue ao seu trabalho, quando avistou o lobo, que rondava o terreno como quem nunca era coisa. A princípio, ambos fingiram que não se tinham visto e resolveram cada um seguir a sua vida. Fingiram ignorar-se, mas ficaram alerta. O lobo remoendo no ataque, o homem engendrando maneiras de defender-se, cada um se manteve no seu posto. O tempo parecia parado, como se o sol tivesse desistido de marcar as horas. A certa altura, o lobo desatou num frenético vai-bem, ruído por um misto de gula, impaciência e irritação. O lavrador, no extremo oposto, do solto, ia olhando pelo canto do olho, fingindo indiferença. De repente, o lobo deu com os olhos na enxada encostada ao tronco de um castanheiro, e o medo subiu-lhe pela espinha num arrepio. Decidiu pôr fim àquela caminhada sem percurso, e retirou-se para um ponto estratégico. Podia ver sem ser visto. Assim é que devia ser. Controlar a presa à distância e a bom recato. Entretanto, os pensamentos embrulhavam-se-lhe na barriga. As previsões falhavam, os planos desarticulavam-se, as estratégias pareciam-lhe incoerentes. Tudo se resumia num forte aperto no estômago, que parecia ter-lhe engolido as ideias. Aquela longa espera parecia-lhe uma amostra do inferno, e não aguentando mais, resolveu atacar de frente. Mediu distâncias e sentou-se, mas estaticamente direito, na borda do caminho, junto de um velho carvalho. Caso a tática falhasse, ou o homem resolvesse desencadear o ataque, o tronco servir-lhe-ia de escudo. Assim esteve algum tempo, tentando adivinhar os propósitos do adversário. Como o homem não se deu por achado, pensou o lobo, bronco desmiolado, que ele teria acabado por esquecê-lo, distraído com o trabalho. — Já se esqueceu de mim o lorpa desnorteado? supôs o lobo. Por sua vez, o lavrador, ao ver o lobo tão quieto, pensou que ele se teria desendressado, ou que estaria de olho, em empresa mais fácil ou mais apetitosa. — Já se esqueceu de mim o imbecil esfomeado? considerou o lavrador. Enquanto assim pensavam, sabe-se lá porque descuido, levantaram um o rosto, o outro o focinho. Olharam-se de frente, medindo forças, e em menos de um ai, o lobo dispara como um tiro certeiro para se lançar sobre a sua presa. Surpreendido pela rapidez do ataque, o lavrador olha instintivamente para trás e prepara a fuga, no exato momento em que a sorte, ou o engenho da necessidade, lhe mostra uma enorme toca no tronco de um velho castanheiro. Um salto bem calculado enfia-o dentro do buraco salvador. Nesse mesmo instante, o lobo quase bate com o focinho no tronco do castanheiro. Tal era a velocidade que trazia na corrida, e tal foi a surpresa com o repentino desaparecimento do homem. Atordoado com o sucedido, demorou o tempo. O lobo pensa devagarinho, a dar-se conta da situação. Quando se refez daquela tonteira, e se apercebeu do falhanço, ficou furioso. Respirou três vezes para se recompor. Esticou o pescoço para cima e para baixo para relaxar. E numa das reviravoltas de cabeça, o que viu ele? Nada mais, nada menos do que a entrada de uma lura, mesmo junto à raiz do castanheiro. Ah, ah, estás aí! Achei-te, ó espertalhão! Dizia com os seus pelos, não medindo nem o tamanho do homem, nem a estupidez do seu raciocínio. Com que então estás aí dentro? Continuava. Pensava o lobo que o homem se tinha enfiado por aquele buraco tão pequeno. Então, para poder caçar sem ser caçado, enfiou a cauda dentro da lura para se certificar da posição exata em que se encontrava o lavrador fugitivo. Sim, porque se enfiasse a cabeça poderia ser morto, sem mais aquelas. Mas, contrariando as suas expectativas, em vez de se afundar na terra, o buraco subia na vertical, por dentro do tronco em forma de chaminé, desembocando exatamente na lorca enorme que servia de esconderijo ao lavrador. Este, mal sentiu umas cócegas nos pés, viu logo do que se tratava. Com muita cautela, virou-se e revirou-se até se pôr a jeito para agarrar a cauda do lobo. Logo que a conseguiu apanhar, puxou, puxou, puxou até não poder mais. Aú! Aú! Que me levam a pele e eu fico nu! Aú! Aú! Que me levam a pele e eu fico nu! Assim se lamentava o lobo, que num misto de raiva e orgulho ferido, deu meia volta e lá foi serra acima, de nariz torcido e rabo encolhido, meditando na sua pouca sorte, falta de perspicácia, falta de tato, sabia lá. consta que nunca mais se atreveu por aquelas bandas. Há, no entanto, quem diga que em certas noites geladas e de lua cheia, ele ainda uiva ameaçador, bem longe do outro lado dos montes. Aú! Aú! Uma vez fui eu, para a próxima és tu! Aú! Aú! Uma vez fui eu, para a próxima és tu! Mas o certo é que de ameaça não passa. E se não for o caso, alguém lhe inventará a outra trapaça. Aú! 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 Amém.